Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar A análise retrô de hoje é sobre o Flamengo Campeão Brasileiro de 2009 Uma das mais emocionantes edições do Brasileirão dos pontos corridos Que teve um dos desfechos mais inacreditáveis e com o campeão Com a pontuação mais baixa desde que o campeonato ganhou o formato com 20 clubes e 38 rodadas O Rubro Negro, comandado pelo Ido Andrade, só alcançou a liderança a dois jogos do fim E chegou na rodada final disputando o título com outros três clubes Pois é, na última rodada quatro equipes poderiam ser campeã brasileira Então o Flamengo conseguiu superar uma concorrência bem grande ao vencer seu jogo na última rodada Com a vantagem de estar na liderança conquistada só na penúltima rodada do campeonato brasileiro Vamos falar então sobre esse time base do Flamengo Que optou por demitir o técnico Kuka durante a competição E efetivou exatamente o Andrade que era interino ex-volante do clube Rubro Negro Bruno no gol, Léo Moura na lateral direita David Braz, Ronaldo Angelim e Juan na lateral esquerda Williams, Ayrton e Toró eram os três volantes Petkovic, o meia atacante Zé Roberto e Adriano, o imperador Formavam a dupla de ataque Aquele 4-3-1-2 tinha uma tática simples para o futebol brasileiro da época Que era desarmar e dar no pé de quem decide o jogo na faixa mais ofensiva Os jogadores que jogavam mais na faixa do ataque, beleza? A dupla de zaga tinha ficado órfana depois da aposentadoria do Fábio Luciano Capitão do time Que após a conquista do campeonato carioca deixou de ser jogador profissional de futebol O David Braz era questionadíssimo pela torcida E o Ronaldo Angelim ainda não era a grande referência que viria a se tornar ainda naquele ano Para isso, entendia-se que o time tinha que proteger bastante a zaga com três volantes de contenção Não apenas um, mas sim três jogadores com maior pegada na marcação O Williams era um dos maiores ladrões de bola do país Ele era o primeiro homem do meio campo Ao longo daquele campeonato ele também passou a desenvolver uma qualidade no passe muito melhor Então ele qualificava a saída de bola, ele recuava para poder fazer a saída de três E soltar os dois laterais Ainda assim o time não perdia pegada na marcação Porque tinha à frente dele outros dois jogadores de muita pegada, de muita marcação, de muita força física Pela direita o Ayrton E pela esquerda o Toró Os dois eram responsáveis por cobrir os avanços dos dois laterais O Léo Moura e o Juan O Léo até tinha mais liberdade para subir Porque o Ayrton era realmente um jogador de mais contenção Era um primeiro volante Tinha a maior tendência de ficar só na marcação E tinha ali a incumbência de cobrir os avanços do Léo Moura E aí o Williams se adiantava para a posição dele quando o Ayrton fazia esse papel O Juan um pouco menos Porque daquele lado jogava o Toró O Toró era mais aquele segundo volante Ele tinha um poder de marcação muito forte Mas ele também jogava infiltrando um pouco mais Experimentando mais as subidas no ataque Quando isso acontecia o Juan ficava mais na defesa Então essa subida na esquerda era sempre alternada Toró subia, Juan ficava Juan subia, Toró abria para poder fazer a cobertura dele Por vezes a gente poderia ver os dois laterais subindo ao mesmo tempo Aí era o Williams quem ficava na defesa Ayrton e Toró formavam a dupla Por trás do Petkovic Lembrando que aquele Flamengo também tinha o campeão do mundo em 2002 O Cleberson que era a reserva E mesmo assim foi convocado pelo Dunga Para a Copa do Mundo no ano seguinte Também como reserva do Flamengo Se eu não me engano também tinha o Maldonado Nessa equipe de 2009 Mas o Maldonado foi titular Realmente em 2010 Tive essa lembrança ao falar do Cleberson Porque o Maldonado era titular do Flamengo O Cleberson era a reserva do Maldonado O camisa 10 do time na função Como eu acabei de dizer Era o Petkovic Dejan Petkovic O Sérvio As costas ele usava a camisa 43 Apesar de ser na função O camisa 10 Representando o minuto do gol de falta histórico Na final do Campeonato Carioca De 2001 contra o Vasco Ele tinha total liberdade para cair pelos dois lados Quando tinha a bola Para se apresentar Para poder receber o passe Assim como finalizar também de fora E armar a equipe Por trás dos dois atacantes Era um camisa 10 clássico Flutuava ali Nas costas dos volantes adversários Com tanto reforço defensivo no meio campo Ele não se preocupava Num momento sem bola Estamos falando de um time de 2009 Hoje isso é quase impraticável Beleza? Na dupla de ataque O Zé Roberto Ex-jogador do Botafogo Emprestado pelo Schalke 04 da Alemanha Ele também auxiliava o Petkovic Na criação das jogadas Recuava Aqui por trás do Adriano Ele era o meia atacante De fato Também poderia jogar como ponta Nesse time ele estava jogando ali Como um segundo atacante Ele era o meia atacante Como eu falei Mas ele jogava ali Como esse segundo atacante Flutuando por trás do Adriano E auxiliando o Petkovic Na criação das jogadas Também aparecendo Para dar um auxílio aos laterais Que quando não precisavam ir ao fundo Ele encostava do lado da jogada Dava opção Permitia ao outro lateral Que também aparecesse na área Como esse homem surpreso O próprio Petkovic Vindo de trás Vindo de trás também Então o Zé Roberto Ele tinha muito esse recurso De poder fazer Esse balanço A maioria das equipes Dificilmente abria mão De se jogar com dois atacantes Na falta de um segundo atacante O Zé Que era o meia atacante Foi improvisado no setor Mas ele foi muito bem No ano seguinte O clube acabou contratando O Wagner Love Para o seu lugar Mas isso é tema também Para outro vídeo Eventualmente Se a gente fizer Uma outra análise O Zé Roberto Ele ficou marcado Muito pela sua vida noturna Conturbada Polêmica Foi apelidado Carinhosamente Pela torcida de Zé Cachaça Em referência A outro jogador Que também tinha fama De boêmio E que foi campeão brasileiro Com o Botafogo em 95 O Beto Cachaça Ele também ficou conhecido Por essa vida Mais boêmia Mais polêmica Mais noturna Gostar De tomar uns gorazim Assim como o próprio Zé Roberto E o centroavante Era a grande referência Do time O Adriano O imperador Já como um jogador De muito respeito Titular da seleção Na Copa de 2006 Durante muito tempo Durante essa passagem Aqui pelo Flamengo Ele era convocado Para a seleção brasileira No ciclo Para a Copa do Mundo De 2010 Ídolo Da Inter de Milão Ele que tinha Tido um rápido Período de empréstimo No São Paulo No ano anterior Tinha cogitado Até parar de jogar Por entrar em depressão Com a morte Do pai dele Ele rescindiu O contrato com a Inter Após Ele ter retornado De empréstimo Do São Paulo Em dado momento Ele abandonou Os treinos Voltou ao Brasil Sem autorização do clube Muito se especular Até que o jogador Estava morto Mas ele tinha Perdido A vontade De jogar Futebol Depois ele convocou Uma coletiva de imprensa Anunciou a pretensão Dele de parar A carreira Aos 27 anos Por tempo Por tempo indeterminado O Flamengo Além de torcedor Ele foi revelado Ele foi revelado Nas categorias de base Do rubro negro Mas muito jovem Ele foi jogar No futebol italiano Passou até por alguns empréstimos Na Juventus Não, perdão Na Internacional Ele jogou por alguns outros Clubes italianos menores Nesse campeonato brasileiro Ele marcou 19 gols Na campanha do título No ano seguinte Ele compôs com o Wagner Love A dupla de ataque Que ficou conhecida Como o Império do Amor Mas as polêmicas Fora de campo O problema para manter A forma física O peso ideal Até a não convocação Para a Copa do Mundo De 2010 Resultaram na sua transferência Para a Roma No meio do ano seguinte Mas em 2009 Ele era referência Absoluta Desse time do Flamengo Campeão brasileiro Em 2009 E vamos falar um pouco Da campanha Daquele time Foram 67 pontos Só 2 a mais Que o Internacional E o São Paulo Vice líder e terceiro colocado 19 vitórias Um turno inteiro De vitórias para o Flamengo 10 empates 9 derrotas 58 gols marcados E 44 sofridos Você vê que a campanha Comparado com outros Campeões brasileiros Ela nem foi tão espetacular assim Mas o espetacular Foi a virada Que o Flamengo teve Em cada momento Ele estava ali na Segunda página Da tabela Poucas rodadas do fim Sabe Menos de 15 rodadas do fim O Flamengo ainda estava ali Em 11º 12º Conseguiu uma arrancada Impressionante Até chegar O título Aquele campeonato Também ficou marcado Por alguns clubes Terem sido acusados De entregar resultados Quando já não estavam Disputando nada importante Para prejudicar Rivais diretos Os dois últimos Adversários do Flamengo Por exemplo Foram o Corinthians E o Grêmio Sendo que São Paulo E Palmeiras Rivais do Corinthians E o Grêmio Arqui-rival Do Internacional Ainda estavam na corrida Pela taça O Timão perdeu Para o Flá Na 37ª rodada Por 2 a 0 O segundo gol Do rubro negro De pênalti Teve inclusive O goleiro Felipe Não pulando na bola E aplaudindo O gol do adversário Isso gerou Muita polêmica Na época O resultado Pôs o Flamengo Na liderança Já que o São Paulo Então líder da competição Havia sido derrotado Pelo Goiás Na mesma rodada Na rodada final No Maracanã O Grêmio foi com o time Reserva O Douglas Costa Inclusive Hoje no Fluminense Ex-jogador do Bayern Da Juventus Shakhtar Donetsk Chegou a retornar Ao próprio Grêmio Recentemente Na época Ele era um garoto Chegou a falar Numa entrevista Que o time Não exatamente Entregou o resultado Mas tinha tirado Aquele jogo Para tentar fazer coisas Que não faria Num jogo levado Mais a sério Tentar um drible É mais Driblar para trás Enfeitar mais uma jogada Tudo isso porque O Inter Tinha chances reais De ser campeão Institucionalmente O Grêmio não queria Ser responsável Por ajudar Numa conquista De título Do Colorado O tricolor gaúcho Até abriu o placar No Maracanã Mas sofreu a virada No segundo tempo O Ronaldo Angelim Foi eternizado Como o autor Do gol do título Do Hexa Rubro Negro Quebrando um jejum Que durava 17 anos Que o time da Gávea Não erguia O Brasileirão Porém ficam na memória Do torcedor Jogos mais históricos Como o 3x1 No Mineirão Diante do Atlético Mineiro E o 2x0 Contra o Palmeiras No antigo Palestra Itália Em ambos os jogos O Petkovic Marcou gols olímpicos Tão raro Se ver hoje em dia Já é tão raro Ver gols de falta Em cobranças diretas Hoje em dia O Petkovic Era especialista Em gols de falta E especialista Em gols olímpicos Então Lembrando que o Atlético Ele foi líder Do campeonato brasileiro Em dois momentos Entre as rodadas 6 e 8 E depois Entre as rodadas 10 e 14 Quando perdeu A liderança Para o Palmeiras No Muricy Ramalho Ex-técnico Do São Paulo Que havia sido Tricampeão consecutivo Em 2006, 2007 E 2008 Nos 3 anos Imediatamente Anteriores E o Verdão Liderou o campeonato Entre as rodadas 15 e 18 E depois Entre as rodadas 21 e 33 E impressionantemente Ficou de fora Até da Libertadores Terminando na 5ª posição Na época Só os 4 primeiros Colocados Se classificavam Para a competição Mais importante De clubes Da América O clube chegou A última rodada Vivo Na disputa Pelo título Mas perdeu Para o Botafogo No Engenhão E eu estava lá Por 2x1 E acabou sendo Ultrapassado Pelo Cruzeiro Porém Acabou que o Botafogo Também ajudou Na conquista Do Flamengo Por ter vencido Essa partida O Botafogo Estava brigando Para não cair E ele venceu O Palmeiras Que estava brigando Pelo título Na última rodada Rodadas antes Também o Botafogo Tinha vencido São Paulo No Engenhão Outro time Que estava brigando Pelo título Venceu Uma partida histórica Do Jobson Que marcou 2 golaços 3x2 Enfim O debate Na torcida Do Flamengo É entre Quem foi Mais importante Naquela campanha O Sérvio Dejan Petkovic Ou Adriano Um imperador Que terminou A competição Como um artilheiro Ao lado Do Diego Tarderi No Galo E pareceu Ter reencontrado A alegria De jogar futebol Voltando Para o clube Que o revelou E os amigos De infância Naquele ano Muito obrigado A você Que acompanhou O vídeo Até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima Tchau 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 Tchau